Bom, galera, estamos aqui, PHP Day Paraná 2017. Estamos aqui com o Eduardo, que foi um dos palestrantes. Ele falou do projeto dele, do Serenato de Amor. Cara, eu queria que você falasse rapidinho do projeto, para as pessoas conhecerem, para quem ainda não conhece. Falar um pouquinho rapidinho desse projeto. Bom, a Operação Serenato de Amor é um projeto que a gente usa tecnologia, Data Science, para tentar aumentar o nosso controle sobre os políticos. Então, por exemplo, eles têm muitos dados abertos, eles, o governo, o Estado, a gente está tentando dar sentido para isso. Então, são milhões de reembolsos, deputados, pelo que eram as webas legislatórias. É muito difícil, no ser humano, fazer uma espécie de auditoria, um volume tão grande de dados. Então, o que a gente está fazendo é automatizando isso. O programador é sempre meio preguiçoso, a gente quer automatizar tudo. Então, a gente usa o que está ao nosso alcance, tecnologia, não é nada rebuscado, roda no computador de cada um na sua casa. E vamos olhando reembolso por reembolso de bancos gigantescos, procurando coisinhas que são suspeitas. Legal. Uma vez que a gente está aqui em um evento de PHP, o que você acha que a comunidade de PHP pode contribuir com esse projeto? Você acha que tem alguma coisa? Como é que esse pessoal pode ajudar? Bom, PHP é uma linguagem que tem, na raiz mesmo, o web. E o web é a base onde tudo isso acontece. Então, a gente tem uma proposta de tornar esses dados públicos, não só os dados que já são públicos, mas criar APIs melhores para eles, cruzar dados de uma fonte com outra, coisas que o governo não faz, não é obrigado a fazer, não estou cobrando. Então, seja melhorar coisas que a gente já faz, ou seja, usar a nossa API para criar plataformas novas que dêem ao cidadão mais possibilidades de visualizar esses dados, está resolvendo o mesmo problema e é muito bom, muito bem-vindo. Então, como eu falei, olhar uma planilha no Excel de 2 milhões de linhas, não te diz nada. Agora, conseguir tratar esses dados é onde está a parte interessante, eu acho. Legal. Por último, o que você achou do evento, cara? Como é que foi para você esse momento que você passou aí? Cara, muito bom. Comunidade muito... Pô, me fugiu o nome agora. Muito vívida, todo mundo atento, perguntando, brincando. Pareceu muito coesa, muito gostoso estar aqui. E ainda mais de uma linguagem que faz tempo que eu não faço projeto em PHP, então foi bom revê-los. Legal. Cara, agradecer muito você estar aqui. É um prazer imenso ter você aqui nesse evento. Acho que agregou bastante, foi muito legal. Muito obrigado mesmo por você estar aí. É isso aí, galera. Eduardo Kudokos.